A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. No último final de semana, os bombeiros voluntários de TAPES fizeram dois atendimentos a ocorrências de incêndio. A primeira delas foi um pequeno galpão que fica próximo a uma residência na rua General Osório, no bairro Borges. Populares conseguiram controlar as chamas, mas todo o galpão foi consumido pelo fogo. Os bombeiros voluntários fizeram apenas o rescaldo. A suspeita é que um curto-circuito, provocado pelo contato de grades e uma bateria, tenha iniciado fogo. Por sorte, ninguém se feriu. A segunda ocorrência foi no final da tarde de domingo, quando populares colocaram fogo em um lixão, em uma rua que liga o balneário Rebello à Vila Wolf. No local, os bombeiros controlaram as chamas com facilidade, por terem sido comunicados cedo. Segundo o comandante Benelli, se houvesse demora na comunicação, as chamas teriam se alastrado e o combate seria dificultado pela quantidade de vegetação seca no local. É importante ressaltar que se evite a queima de lixo, ainda mais nesta época do ano, quando o período de seca é mais intenso. Música Música